Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom e hoje especialmente eu estou aqui com Felipe Neri, engenheiro e meu amigo já há alguns anos, proprietário da TMCO Consultoria, empresa de consultoria regulatória e da Infinitus, não é isso? Isso mesmo. É, da Infinitus, empresa de telefonia e terminações telefônicas e interconexões. E estou também aqui com Márcio Menguta, da NetWireless, empresário de Telecom, profissional do setor há mais de 20 anos. Galera, agora vamos puxar aqui um assunto informal. O que vocês estão achando do mercado de provedores atualmente? Fala aí, Márcio, o que você acha? Eu acho que é um momento muito positivo no mercado, um momento de expansão da base de clientes para os provedores e um momento de consolidação do número de provedores no mercado. Então, eu acho que essa expansão na base de clientes... Mas, peraí, quando você diz expansão e consolidação, está antagônico, não está na hora? Não, não está antagônico pelo sentido. A gente está com uma expansão da base de clientes muito grande, né? E essa expansão da base de clientes necessita investimentos pesados. E para fazer investimentos pesados, o que está havendo é uma consolidação do número de provedores. Eles estão se unindo para poder fazer uma expansão mais pesada no mercado e conseguir alcançar mais clientes. Tem vários exemplos hoje de provedores que estão se consolidando ou estão sendo investidos por empresas internacionais com o objetivo de ampliar a base de clientes. Você vê, a minha empresa é um exemplo, né? Eu tinha a Vox Telecom, foi vendida para o grupo Itanet, que é um grupo bem maior, e eles ficaram maiores ainda com a aquisição da Vox, né? Está aí um bom exemplo. Um bom exemplo, é verdade. Agora, você acha, então, que há uma expansão na base de usuários da banda larga? Eu acho que sim, acredito que sim, porque a minha percepção é que esse mercado de banda larga, hoje, está exigindo um atendimento, não só do serviço, mas um atendimento pós-entrega do serviço, que os pequenos operadores é que têm melhores condições de oferecer. Então, vai desde, muito antes de entregar o serviço, a abordagem comercial dos pequenos provedores é muito mais adequada aos clientes. Após a entrega, o pós-venda também é muito mais adequado. Desde uma simples explicação, tirar dúvida de um cliente que muitas vezes não tem conhecimento, então não é só apertar um botão do equipamento que está na casa do cliente, mas também orientar de forma adequada a fruição do serviço. E isso, pequeno provedor, tem muito mais chances, muito mais condições de entregar essa qualidade de serviço. Por isso que está... Mas eu pergunto uma coisa, olha só, vamos lá. Realmente, a gente, eu ouço muito esse papo dos provedores regionais. Ah, porque os operadores são uma merda e a gente consegue atender melhor. Na gíria, falando rapidinho, é meio que assim, né? As grandes operadoras atendem mal e a gente atende bem. Mas eu pergunto para você, principalmente para você que foi executivo de grandes operadoras em diversos momentos da sua vida. O problema é um limite gerencial? Assim, eu digo o seguinte, o desafio de uma grande empresa em atender bem o cliente. É um limite da gestão gerencial, coisa que o provedor, por ser menor, consegue superar esse limite com mais facilidade? Você acha que o desafio está aí? Ou você acha que a grande operadora vence isso também? Também. Também a questão da gestão. Além disso, a tecnologia facilitou a apropriação do conhecimento por parte dos pequenos. Antigamente, no mundo de telecomunicações, você havia uma dificuldade de entrar com um prestador de serviço. Porque era uma tecnologia cujo conhecimento custava muito caro para se deter esse conhecimento. Hoje em dia, não. Esse conhecimento virou commodity. Então, essa barreira... Estamos aqui, nesse momento, divulgando o conhecimento que eu não tive no passado quando eu montei meu provedor. Pois é. Era uma barreira de entrada. Hoje em dia, não é mais barreira de entrada. Então, essa questão do conhecimento e de como você transformar esse conhecimento na prestação de serviço, ela já foi ultrapassada pela grande maioria dos provedores. Então, isto posto, aí você vai agora, como é que você atende um determinado cliente? E vou dizer mais, não é só no interior das cidades, dos estados. É, por exemplo, aqui no Rio. Ontem eu estava conversando no prédio onde o meu escritório está localizado com uma pessoa que desenvolveu aqui, desenvolve trabalho de TI. E o call work, onde o meu escritório está, chamou ele para montar um cabeamento estruturado, montar a infraestrutura... Montar uma redezinha lá. E o call work, pois ele já está prestando serviço no prédio inteiro. O prédio que é dominado por grandes operadoras. Não, mas aí ele está prestando serviço de TI ou da internet? De internet. De internet. Mas por que a operadora não vai lá e vende internet? Porque por aqui está precisando, o cara teve que montar um provedor no prédio. Não, todo prédio já é atendido pelas grandes operadoras. Mas, de fato, não atende. E aí, o TI montou um provedor dentro desse prédio e está atendendo outros clientes dentro do prédio. Está atendendo, está atendendo. Ontem eu tive a curiosidade, acompanhei ele em duas visitas. Então, uma das visitas de um provedor... Precisa dar licença, Donatel, e contratar TMC, opa. Espero que já combinamos. Ele vai contratar a minha empresa para tirar licença. Mas é interessante por quê? Porque um dos clientes estava com o problema de ligar para a operadora, para a operadora resolver um problema... Ninguém suporta. Diz que um para não sei o quê, diz que dois para não... Ninguém suporta isso, cara. Isso é algo inconcebível. Isso aí é da época dos dinossauros. De bem-vindo a vivo. Diz que um para suporte, dois para venda. Eu odeio isso. Eu odeio. Eu pago mil reais para não ter que ligar para esse treco. É verdade. É verdade. Por mais que eles possam tentar... É só eu que odeio. Não, eu também odeio. Por mais que eles tentem humanizar aquele atendimento falando... Ei, você ligou para a operadora tal? E seja uma linguagem descolada? De qualquer forma, você tem um atendimento demorado, hiperdemorado. Você passa ali pelo menos 20 minutos para poder resolver um probleminha. Confuso, burocrático. Você entra naquela ura confusa. Agora, eu gosto do chat no site. Eu pessoalmente gosto. Não vejo nenhum problema. Acho legal. Ainda não comparei esse... Acho legal. Não, mas olha só. Vamos voltar para essa questão, porque agora você deu um exemplo que eu adoro. Vocês sabem que eu sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom, onde eu ensino a pessoa a montar um provedor de internet do zero. E muito dos questionamentos dos meus alunos, inclusive para quem nos assiste, é o seguinte. Ah, Alain, tem muito provedor por aí. Eu não sei onde montar um provedor. Aí você vem aqui no programa e diz, eu estou num prédio no centro da cidade do Rio, e o cara montou o provedorzinho dele dentro do prédio. Dentro do prédio. E está ganhando dinheiro para o governo dele. Está ganhando dinheiro. Ele já está indo para o segundo prédio, por isso a necessidade de tirar a licença. Porque ele está saindo da zona... Ele cai entre nós, ele deveria ter tirado a licença desde o primeiro, porque senão ele pode ter problemas criminais, né? Porque vender telecomunicações sem a licença autógrafa é crime. É, a gente pode discutir, porque está dentro de uma zona totalmente privada, a gente pode discutir esses aspectos. É discutível isso? É discutível. Não, pode discutir aqui agora. É discutível, mas eu queria primeiro falar o seguinte. Ele negociou com o prédio criar um pequeno data center no subsolo do prédio. Então, o próprio síndico, muito chateado porque precisava implantar a internet no prédio, permitiu que ele fizesse isso, fechou um contrato com ele. É, um data center não, uma alocação de espaço. É, uma alocação de espaço. Uma alocaçãozinha de espaço. Ele botou um rack, botou servidores. E, a partir disso, ele está vendendo o quê? Está vendendo serviço de TI, virtualização de servidores, firewall. Interessante. É, internet para o internet, mas também não vendendo e-mail. Então, isso é um movimento que já tinha acontecido no Brasil na época de 95, 96, né? O que dificultava a ação no Brasil dos provedores de internet era a excessiva regulamentação do mercado, a proteção às grandes empresas. Então, você tem casos como São Paulo, Atrium, Telecom, né? Que ela fazia telecomunicações nos prédios que ela construía, né? E fornecia isso para os clientes. O que que não deu certo? A história da Atrium era dessa forma? Exatamente. Os prédios que ela construía, ela implantava também um sistema de telecomunica e para atender o próprio prédio. Para atender o próprio prédio. E a regulamentação excessiva e aquelas questões legais de você ter que fazer troca de tráfego entre as grandes operadoras, você que teve STFC sabe que você tinha que fazer aquele interconexão e tinha que pagar. A gente está conversando aqui com o maior especialista em interconexão que eu já conheci na minha vida. E não estou puxando o teu saco, porque garanto para você que em cinco anos de estudo e implementação de STFC, conversei com diversos profissionais da área de interconexão e nunca vi ninguém entender tanto de interconexão quanto o Felipe Nery. Obrigado. Modéstia à parte, é uma área que eu gosto de trabalhar. Agora, é claro que eu toco um pouco nesse assunto, até nos meus vídeos, no meu canal, porque a telefonia, de fato, a telefonia TDM, de fato, e telefonia voz também, está muito em queda. Então, realmente, eu acho hoje pouco usual, mas ainda tem um mercado bacana. Mas isso voltou na história da Atrium, não é isso? E como é que é essa história? Então, a Atrium Telecom, nos idos de 96, 97, até os anos 2000 ali, não só a Atrium, mas outras empresas de telecomunicações nasceram com esse propósito de quê? Da deficiência que as grandes operadoras tinham de entregar serviços nos condomínios que ela construía. E aí, houve naquela época um boom de empresas de telecomunicações que construíam essa infraestrutura dentro do prédio. Aqui no Rio de Janeiro, aquele Via Park Offices é um exemplo, tinha uma empresa que atendia aquele Via Park Offices todo ali, então era uma empresa de TI dentro do prédio, que dava internet e telefonia para os clientes dali. Eu tinha uma sala lá. Mas quando a empresa vendia telecom, ela tirou a licença SCM da Anatel? Tinha que tirar a licença SCM, tinha que tirar o STFC, então assim, a licença era muito cara. E isso acabava... 9 mil reais na época e uma documentação morosa para tirar, além das exigências do CREA, que até hoje existe essa exigência, mas a Anatel hoje fechou os olhos para isso, graças a Deus. Exatamente. Não, fechou os olhos, fechou. Ela permitiu hoje... Em relação a quê? Em relação ao CREA, você hoje tira a licença sem apresentar o CREA. Não tira a licença sem apresentar o CREA. Não, tem que tirar. Você tira a dispensa sem apresentar o CREA. A dispensa tira. Mas ela permitiu uma coisa, um avanço foi permitir que o Conselho de Técnicos também pudesse emitir essa... Ela não permitiu. Na verdade, houve um movimento que criou-se o Conselho de Técnicos Federais e aí, enfim, essa coisa dividiu. Só que eu acho que isso criou mais um problema do que dividiu. O Brasil é meio complexo para essas coisas. E é bom que a gente fale de regulamentação. Se eu tiver errado, também me corrija, tá? Claro, claro. Eu posso ter errado. Só um parênteses. Então, o requerimento da Anatel, quanto a empresa ter um responsável técnico, então não é CREA. Pode ser um CREA, pode ser um engenheiro, pode ser um técnico. É que vulgarmente a gente fala, como é que é? Tem que ter o CREA, né? É, um responsável técnico. Tem que ter um responsável técnico. E faz sentido para a Anatel ter essa exigência. Faz totalmente, totalmente. Então, como requisito é super importante. Não é que a Anatel faz essa exigência, é que essa exigência está na lei. E a Anatel precisa cumprir a lei. E aí a Anatel não pode, como é que é, admitir uma concessão para uma empresa que não tenha um técnico responsável. Sim, mas eu quero tocar no ponto que é melhor você nivelar a qualidade de obter uma licença por cima do que você nivelar por baixo, entendeu? Eu discordo, e é até bom a gente discordar no programa também, quem está nos assistindo. Porque assim, eu acho assim, o que que a Anatel... Primeiro, vamos aos fatos. A Anatel, hoje você tira a dispensa sem apresentar isso. Mas a Anatel fala, você tem que ter. A Anatel fala, você tem que ter. Se você não tem, é um problema teu. Ele pode ser fiscalizado pelo CREA ou pelo CFT e ser multado. Mas a licença, de fato, a dispensa, a outorga, ele já tirou sem ter apresentado para a Anatel. Aí agora a gente volta para essa discussão, de que tem que ter ou não tem que ter. Eu acho, pessoalmente, que não deveria precisar. Eu acho que não deveria precisar. Por quê? Porque eu acho que isso burocratiza e isso é seletista para uma classe. Eu volto ao exemplo desse rapaz de TI que faz um bom trabalho nesse prédio. Talvez ele não seja um técnico industrial ligado ao CFT e não seja um engenheiro com CREA. Mas ele está ali fazendo um bom trabalho. E eu não acho que essa prestação de serviço tenha que ter esse registro. Não é igual uma ponte que você constrói que tem que ter uma RT porque se a ponte cair tem que ver quem fez aquilo. É telecom. Tem alguns aspectos que sim. Você, por exemplo, vai prestar serviço de telecomunicações para um hospital. Não pode parar. Que o cara está lá operando remotamente. Então você tem que ter uma responsabilização técnica na prestação daquele serviço. Obviamente que a Anatel não está no dia a dia de nenhuma empresa. Mas ela como órgão, minha opinião é que ela precisa nivelar essa situação de entrada por cima. Eu já acho que as exceções se sobressaem à maioria. A maioria das prestações de serviço de telecom não é de tão alto risco, não é de tão criticidade a ponto de precisar desse responsável técnico. Mas a gente não pode admitir, minha opinião é que a gente não pode admitir o fato de não ter uma criticidade no dia a dia para não se preparar para isso. Porque no dia que aconteceu um problema, aí foi tudo por água abaixo. Eu entendi o que você falou. O que você acha? Eu concordo com o Alan em parte, mas em grande parte. Por quê? Porque existe uma questão que a gente não está acostumado no Brasil, que é a questão que você falou da responsabilização. Se alguém tira a carteira de motorista, ele atropela alguém, ele é responsabilizado. Se alguém abre um provedor e comete um erro, ele tem que ser responsabilizado. Não é o engenheiro, o responsável técnico, que vai dar essa credibilidade, por exemplo, do serviço não parar. Tanto é que tem prefeituras no interior que estão trocando grandes empresas por pequenos provedores na prestação de serviço da rede deles. O que acontece é o seguinte, onde é que eu concordo em parte? Ontem eu estava vendo isso no site da Anatel e parei para refletir sobre esse tema. Quando eu vi lá a exigência do CREA, me veio a reflexão. Por que a necessidade de um responsável técnico? Por que um mínimo de conhecimento? Deveria ter um mínimo de conhecimento. Talvez contratar um técnico, talvez não ter um responsável técnico, mas você ter um corpo técnico dentro da empresa é necessário. A prestação de serviço. Não você ter a obrigatoriedade de você chegar e ter uma anotação de responsabilidade técnica no CREA ou não. Você tem que ter um corpo técnico. O mercado poderia regular isso tranquilamente nos seus editais de compra e etc. Você tem que ter um técnico ali. Então sua opinião diz que você não precisaria ser uma exigência do governo, do órgão regulador, mas que o mercado na contratação fizesse essa exigência. Fizesse, exatamente, a exigência. Então, por exemplo, um hospital na hora de contratar só contrataria provedores com esse requisito. Porém, que esse requisito não fosse estatal. Hoje é um requisito estatal. É uma regulação que priva muita gente de estar no mercado hoje. Mas veja bem, não é na TEL que exige. Não, não é na TEL. Estamos falando disso. Ela só segue a lei. É o CREA. E a lei diz que a empresa de telecomunicações precisa ter um responsável técnico. É o CREA. É uma exigência do organismo que administra a categoria. A NETEL só exige a apresentação de uma coisa que a lei diz. Agora, o importante é ter a responsabilização. A empresa presta um serviço e alguma coisa deu errado ali e a empresa é responsável. Existe a responsabilização técnica. Existe toda a responsabilização administrativa, que não é a responsabilização técnica, propriamente dito. Então, o técnico responsável, que pode não ser da empresa, pode ser um consultor, ele vai se responsabilizar por determinadas atividades. Por exemplo, eu vou prestar serviço à rodoviária e tenho que implantar um bastidor que vai consumir determinado dinheiro de energia. Obviamente que o conhecimento do dia a dia pode levar uma pessoa a imaginar que, não, eu vou ligar esse fio aqui, vou ligar nesse equipamento e vou ligar ali naquele injuntor e vai dar tudo certo. Pode ser que dê certo. Mas aquilo ali pode provocar um incêndio que pode colocar em risco o serviço da rodoviária. Então, a necessidade de você ter uma responsabilização técnica, muitas vezes, é por esses itens e muito específicos. Não é responsabilização administrativa. Eu acho que ele justificou bem. Realmente, assim, eu estou um pouco convencido por você, porque realmente, quando lida com equipamentos de energia elétrica, etc., etc., há o risco da vida. Realmente, não se pode... E é algo sério. A gente banaliza, né? Mas uns 110 volts matam a pessoa. Se você botar os dois dentes na tomada lá e tem um DDP no teu corpo, tu vai morrer. Exato. E tem regras. Mas, por outro lado, eu também penso no Brasil empreendedor. E quantos profissionais de TI, quantos empreendedores querem montar o seu provedor e podem e têm condição de montar o seu provedor e não quer passar pela burocracia de ter que ter um responsável técnico? Talvez essa exigência estatal, ela poderia ser numa proporção um pouco maior. A gente também tem que ser um pouco mais liberalista. Perfeito. Eu queria comparar aqui. Vamos imaginar uma pessoa abrindo uma serralheria no Brasil e abrindo nos Estados Unidos. Isso. O cara vai abrir uma serralheria nos Estados Unidos, ele é um cara sozinho, está lá nos Estados Unidos, na garagem dele abre uma serralheria. Abriu a serralheria. E aí você tem os documentos de responsabilidade que a Prefeitura do Rio chegou a implementar algum tempo atrás, que é a autorresponsabilidade. Ou seja, você chega ali e pega uma declaração, declaro para o devido sem conheço os riscos do meu trabalho e que tal, 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 preenche aquilo tudo e você faz uma autodeclaração de responsabilidade sua. É mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você vai abrir uma serralheria, vai vir alguém e vai falar para você, você precisa de um técnico de segurança do trabalho, você precisa de um médico de medicina do trabalho, você precisa de um responsável técnico. CEPAT, naquele plano. CEPAT, vai ter que definir. Licença ambiental. Licença ambiental. Então você cria aqui um ambiente hostil para a criação de negócios. Quando na verdade você tem que, concordo que a gente tem que ter alguém de conhecimento técnico, que aí eu vou tocar num ponto que tem me chamado muita atenção e é crítico, que eu queria muito que você tocasse no programa hoje, são os postes pegando fogo na rua. Sim, sim, sim. Por quê? Porque cai dentro daquilo que ele falou. Os técnicos que estão indo fazer a instalação no poste, muitas vezes puxam a alimentação de 110 ali do próprio fio. Faz um gato ali no poste. Faz um gato ali no poste e isso tem causado incêndios em toda a cidade. Por enquanto, nenhuma vítima. Mas tem sido grave o negócio. Não, somado no Brasil todo tem vítimas sim. Nesse ponto importante, importante mencionar, a autorregulação é um processo, do meu ponto de vista, evolutivo. É evolutivo. Hoje em dia, por exemplo, nos prédios, hoje cada prédio pode fazer a sua verificação do que o prédio precisa em termos de infraestrutura e fazer uma autodeclaração de que já fez a vistoria, né? E não precisa que a prefeitura vá vistoriar. Você faz um... Aí se der uma merda, tipo assim, o prédio caiu, aí vai em cima do síndico, por que que não fez a autovistoria? Sim, mas agora... Ok, mas o prédio teve que cair aqui no Rio para implementar a autovistoria. Exato. Foi no Rio que caiu o prédio. Não sei se foi... Foi lá no centro da cidade, na 13 de maio, aquele prédio que caiu, o prédio caiu inteiro. Isso. Que no último andar, eles fizeram uma reforma tirando todos os pilares, sem o engenheiro ter noção daquilo, e aí o teto caiu no primeiro e foi caindo no restante. Mas a autovistoria sempre requer um responsável técnico. Sim, aí vai um engenheiro que vai lá e atesta que tem coisa certa e que tem coisa errada. Então, quando você coloca em risco vida de pessoas, ou sistemas críticos, ou em outros sistemas que são importantes para prestações de serviços públicos, você tem que ter, do ponto de vista do órgão que faz a gestão disso, uma responsabilização técnica formal. Mas telecom, qual é o perigo à vida e qual é a criticidade que pode ter em telecom? Tirando a parte elétrica, que sim, deve ter um eletrotécnico responsável ou um engenheiro. O responsável técnico da empresa, ele é responsável técnico pelos projetos da empresa. Então, vai fazer uma instalação externa, vai usar um bastidor, vai alimentar. Eu vou, por exemplo, eu vou prover um serviço de telecomunicações e instalo mal um bastidor aéreo e cai em uma pessoa... O responsável técnico está lá. Está lá. Então, você tem que, o responsável técnico e a própria empresa, ao fazer esse tipo de projeto, ela tem que se perceber responsável por isso e chamar, contratar um responsável até por isso. Agora, eu não vejo isso como burocracia, se isso entra na cultura das empresas, das pessoas. Isso faz parte do jogo. Por outro lado... E o lado dos empreendedores, que não tiveram condição de contratar um responsável técnico, não tiveram condição também de fazer uma faculdade de engenharia ou um curso técnico? Não, mas, veja bem, por outro lado, se o imaginário das pessoas é lucrar, é, oferir um faturamento maior em detrimento desse tipo de responsabilização, eu não acho um cenário, um ambiente legal, um ambiente adequado. Você passa a competir uma empresa com a outra... É interessante o que eu não vejo pelo lado econômico, eu vejo pelo lado burocrático. Mas... Eu vejo pelo lado burocrático. Mas não é burocrático você ter um responsável técnico. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu em 2012. Por mais que a gente pense que aqui a gente vive num estado rico, Rio de Janeiro, uma cidade grande, né? Há poucos quilômetros daqui em Itaboraí, eu fui num local que não tinha cobertura de celular. Não tinha cobertura de celular. E o que acontecia? Tinha uma hamburgueria no centro da praça, que ela tinha uma internet via rádio. Aquele dono daquela hamburgueria, o que ele fazia? Ele abria o sinal do Wi-Fi para as pessoas em volta usarem a internet dele ali, já que não tinha como utilizar. Então, a praça sempre ficava muito cheia ali. Ele, no fim das contas, acabou se tornando um provedor de internet. Porque aí ele começou a ligar. Vendeu a hamburgueria, virou o provedor. Dá mais dinheiro. Exatamente. Olha, meus futuros alunos do Milionários da Telecom. Telecom dá grana, tá? Tem hamburguer, venderam a hamburgueria para montar o provedor. Não, é interessante que ele estava falando de dois nichos de mercado que estão em hambúrguer. Porque o público não quer fazer hambúrguer na zona alta. Verdade. Como é que é? Duas tendências, né? Hambúrguer, os hambúrguer artesanais, provedor de internet. Você vê, uma localidadezinha, ele conseguiu montar um provedor ali. E qual era o conhecimento dele? Técnico, nenhum conhecimento técnico. Na verdade, ele aproveitou uma oportunidade que existia ali de uma omissão das grandes operadoras. Porque, na época, nós fizemos um estudo e mostramos para a Anatel o quê? Porque, se a lei tivesse que ser cumprida, a determinação da Anatel de que, a partir do centro do município, da base do município, teria que ter uma cobertura de 30KM, o Rio de Janeiro estaria 100% coberto com 3G. Mas aí eu pergunto para você, Felipe, você que é um especialista em regulatório, as concessionárias têm obrigações, o PGMU, o PGMC, elas obrigam a dar cobertura em 100% dos locais? Ou não é obrigatório isso? Boa pergunta. No modelo de telecomunicações, prestação de serviços e outorgas, vocês têm a concessionária, que atua especialmente o serviço fixo, telefonia fixa, e você tem as autorizatárias. O serviço móvel é um serviço prestado por empresas autorizadas, não só por concessionárias. Então, ela é obrigada a entregar o telefone fixo, isso no passado porque mudaram o PGMU e o PGMC? Ainda não. Ainda é concessionária. A concessionária ainda é obrigada, hein? Ainda é obrigada a cumprir as metas de universalização. Caramba. Então, o serviço móvel pessoal, as licenças SMPs, são autorizatárias? São autorizatárias e têm compromissos. Existem compromissos. Ah, existem compromissos? Existem compromissos e os compromissos são específicos. Quando você, por exemplo, vence o leilão para ter o direito de explorar determinada frequência, no contrato que você assina com a Anatel, que normalmente é um contrato de 15 anos, renováveis por mais de 15 anos, tem todas as obrigações de cobertura para o indivíduo geográfico e de serviço. Então, você tem... Então, isso não é da licença SMP, isso é do leilão de frequências? Não, do leilão de frequências. O SMP tem as suas obrigações de qualidade... Mas não de cobertura. Mas não de cobertura. A cobertura é definida no edital e nos contratos. E quando você fala em cobertura geográfica, é, na verdade, um percentual daquela geografia com determinado, digamos assim, nível de trupute de dados, de qualidade. Então, você tem que atender em até 90% uma região de até 200 mil habitantes. Agora, o que é atender uma região de 200 mil habitantes? Atender toda a região? Mas existe uma regulamentação específica no serviço móvel pessoal que determina que, a partir da sede do distrito, ela tem que ter uma cobertura de, a partir da sede do distrito, 30 km. Ou seja, é definido que tem que ter um perímetro de 30 km para que ela possa atender. E aí, nós, quando estávamos trabalhando nessa área de Itaboraí, nós identificamos que, se nós fizéssemos essa marcação a partir do distrito de Marical, distrito de Tangual, distrito de Itaboraí, distrito de Rio Bonito, e assim fosse, né, nós teríamos 100% da área coberta por uma determinação da Anatel. Nós, inclusive, propusemos, na época, um termo de ajuste de conduta ao Ministério Público para que chamasse as operadoras, fosse naquele local e determinasse o cumprimento da lei geral de telecomunicações dentro do serviço móvel pessoal, em 2002. Na época, elas tinham que fazer essa... Eu queria ter participado disso. Elas tinham que ter cumprido e não cumpriam a cobertura no local. Ninguém cumpre, ninguém exige também. Uma coisa interessante. Quando eu trabalhava na operadora móvel, a gente ganhou o leilão de frequências e a gente tinha que se preparar para, daquele ponto do leilão, da assinatura do contrato, dois anos à frente, a gente tinha que mapear, digamos assim, a geografia onde era obrigatória a prestação de serviço, certo? Obrigatória a prestação de serviço. E a Anatel, no momento de aferir a prestação de serviço, ela tinha, obviamente, mais recentemente do que essa data, né? Ela ia com o automóvel, com as antenas, ia aferindo. E depois nos fornecia o mapa de onde ela percebeu que o serviço tinha sinal. Agora, muitas vezes, o sinal talvez não fosse suficiente para atender a quantidade grande de assinatura, mas tinha sinal. Não tinha um carro atrás do carro da Anatel fortalecendo o sinal, não. Inclusive, a gente não sabia o momento que a Anatel ia fornecer. Ia dar esse rolé de carro. Então, a Anatel, até nesse ponto, foi uma coisa que me surpreendeu. Ela tinha uma qualidade para fazer as medições, entregar o relatório e exigir, olha... Mas também cá entre nós, Brasil é um país continental. Continental. Eu ouvi falar numa coisa que eu não sabia, né? 5.600 municípios, eu sabia. Mas áreas de censureamento, áreas passíveis de ser, de ter senso, não de censores, censureamento, de ter senso, áreas passíveis de senso, são 300 mil no Brasil. Eu ouvi isso do presidente da OEI há duas semanas atrás. Eu ouvi o presidente da OEI falando, contratamos um estudo de uma consultoria externa e descobrimos que o Brasil tem 300 mil áreas de censureamento passíveis de implantação de fibra ótica com retorno financeiro. Então, quando a gente fala de Brasil, eu estou falando de não de 5 mil municípios, que 5.600, não sei quantos municípios, que já seria um desafio muito grande, mas de 300 mil lugares. Perfeito. Não daria para a Anatel ter carro rodando e fiscalizar a cobertura de operadora móvel de jeito nenhum. Nem se ela quiser muito fazer isso, ela faria. É verdade. E nós voltamos aí com esse assunto que você falou, aquele primeiro tema que a gente falou sobre a expansão dos provedores. Expansão dos provedores, sim. Porque esses 300 mil são as 300 mil oportunidades de negócio que tem. E o Brasil começou a crescer a partir da desregulamentação em 2003, quando criou-se aquela brecha na lei dizendo o seguinte, olha, provedores de até 5 mil clientes não precisam ter mais a licença SCM. Primeiro pela redução do preço da licença por 400 reais, já ajudou muito, né? E logo em seguida... 2013. 2013, isso. Não foi uma lei, desculpa. Não foi uma lei, foi uma norma regulativa da Anatel. 2013, uma resolução da Anatel. 514 de 2013, lembra bem dela. Isso, exatamente. Eu lembro bem dela, agora eu fiz uma série de vídeos só sobre essa resolução. Interessante, eu queria tocar aqui e voltar aqui na questão da oportunidade. Anotei aqui, hambúrguer mais Wi-Fi. Isso mostra o quanto o Brasil tem oportunidade, né? O brasileiro é empreendedor. É, mas é porque hoje em dia não se vive mais sem internet. Exato. Não se vive mais sem internet. Sim, sim, sim. Então, assim, as pessoas nos seus locais de moradia, de vida, de trabalho, ao perceberem essas dificuldades de atendimento, também pode, pessoal, aqui tem oportunidade de negócio. Sim. Então, o grande, o DNA do provedor veio daí e continua, porque existem ainda 300 e tantas mil oportunidades aí. 300 mil lugares, 300 mil lugares passíveis de ter um provedor de internet. E a gente só tem 17 mil provedores. 17 mil, número atualizado, isso? Maravilhoso. Não sei se é atualizado, não, mas há um ano atrás, eu vi um estudo da Abrint, que a Anatel lá pesquisou junto, a Abrint soltou esse número. Tem 17 mil autorizações, é semis, mais dispensa. Agora, é sabido, isso aí em fontes oficiais, até pela própria Anatel, que todo mês saem 200 novas. 200. Muito bom. É muito interessante. Isso é bom que dá trabalho para o nosso amigo aqui. Não, é interessante, eu presto consultoria para algumas empresas de fora do Brasil. Quando eu menciono que, no Brasil, existem mais de 10 mil empresas de telecomunicações, ninguém acredita. Aí eu vou começar a explicar, olha, o Brasil é um país muito grande, a internet no Brasil está se interiorizando. A partir de empreendedores locais, eles vão ter a noção exata de quão grande é o Brasil. Mas vamos falar aqui um pouco sobre isso. Eu acho que isso se deve à falta de urbanização do Brasil. O brasileiro tem muito essa questão. Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, você pode montar um provedor à vontade. Não tem que ter nada. Eu sei porque eu tenho um fã lá, João, da Califórnia. Um abraço para vocês, João. Ele assiste vários vídeos meus do YouTube. Só que agora está difícil ele me acompanhar, porque tem vídeo pra caramba. Ele assistia todos, impecáveis. E ele começou a assistir meus vídeos e falou, Alan, me empolguei, vou montar um provedor aqui na Califórnia. E montou um provedor. Eu falei, cara, aí tem que ter licença. Ele não, tem que ter licença não. Aqui tu pode montar o provedor à vontade. Abrir empresa, emito nota. Ele trabalhava num data center na área de descarte. O data center descartava servidores, descartava suíte, equipamento. Ele trabalhava no data center. Pediu a demissão, montou o provedor lá. Quero conhecer o João. João, estamos aqui, hein, João. Um pouco da regulamentação. Aí eu falei, cara, poxa, onde é bom? Ele montou o provedor, mandou fotos pra mim, mandou foto do Pop. Só que o provedor que ele montou é via rádio. Eu falei, tu não pode sair jogando a fibra na rua. Não, olha lá, aqui não é bagunça. Aqui vai precisar de um responsável técnico. Aí ele falou o seguinte, olha, Alan. Aqui eu posso trabalhar à vontade como provedor. Não tem licença, tem que ter nada. Só que eu não posso sair jogando fibra no poste, porque aqui não tem poste. Tudo é urbanizado e tudo realmente é por dentro da terra. E por dentro da terra ele falou que tem as empresas certas e tem a licença da prefeitura. Mas que lá não tem corrupção com a prefeitura e a licença sai rápido. Ele só não tem a grana realmente pra construir subterrâneo. Então, assim, aí eu volto nesse antagonismo de Estados Unidos e Brasil. Por que que lá não tem 17 mil provedores e aqui a gente tem? Porque aqui tem a zona do poste. Cá entre nós a bagunça do poste é que permitiu 17 mil provedores. Se fosse tudo subterrâneo, não tinha. Perfeito. Perfeito. Muito bem colocado. Eu vou refletir. Não acha que não? Não tenho. Eu não conheço o mercado americano. Pra poder me... Eu não digo americano, mas eu digo no mundo. Aqui qualquer um passa fibra na rua hoje em dia. Qualquer um passa fibra na rua. O cara passa fibra ali, basta você ver a Presidente Vagas próximo ao Teleporto, tem 500 cabos ali. 500 cabos. Cada um de uma empresa. Tem uma questão de fiscalização. Mas olha só, isso é até uma temática pra gente ficar discutindo aqui. Negóis do poste. Tem que ter poste, tem que ter licença. Isso é um tema que eu já tô até de seco cheio de falar desse tema. Até na campanha, inventei o movimento do poste é nosso. Aí muita gente foi conta, muita gente foi... Não é deputado. Não, e tal. Mas eu não quero ficar falando desse treco. Isso aí não é problema meu. Isso aí é problema do Brasil. Tá certo. O que eu digo é o seguinte. Só tem provedor por causa da bagunça do poste. Isso é fato? Eu creio que sim. É fato? Não, não acho que seja. Então talvez essa facilidade dê uma velocidade, uma capacitação pro provedor informal se expandir rapidamente. Tá, tudo bem. Mas o DNA do provedor é a oportunidade. É a oportunidade. Você acha que não é a facilitação do poste? Não, não, não. É a oportunidade de negócio? É a oportunidade de negócio. A tecnologia ter se tornado de facílimo acesso. Entendeu? O barateamento da tecnologia da internet. O equipamento do microtique, o cara vai numa loja, compra equipamento de 700 prata. Pois é. Em cinco anos, né? A gente tem aí uma realidade. Em cinco anos, por exemplo, eu morei no interior aqui, né? Morei no interior. Fiz Itaboraí, depois eu fui morar em Guapimirim durante um tempo. E como é que você vê o mercado em cinco anos, né? Em 2014, em Guapimirim, como é que era feito o atendimento? Não era fibra, FTTH. Os cabos chegavam em cabo UTP na casa dos clientes. Cabo de rede. Cabo de rede. Você tinha lá no poste, lá uma caixinha com um suíte dentro, e dali ele puxava um cabo de rede para dentro da casa do cliente. E isso só foi possível justamente por quê? Porque eles tinham acesso ao poste, podiam botar os equipamentos dele no poste. Sem isso, eles não conseguiriam chegar na casa do cliente, né? Por isso que eu digo que o poste facilitou muito essa expansão da base de provedores, como o Alan está falando. A quantidade de provedores aumentou absurdamente quando eles descobriram que podiam usar o poste, botar um equipamentozinho lá e atender o cliente ali. E o suíte hoje custa R$80, né? Você pega um suíte que custa R$80, atende... Que suíte de R$80 é esse? R$30,00. Estou falando um de R$80,00. Um de R$80,00, tem suíte de R$30,00 quanto marca boa? Marca boa. Porque marca ruim, tem mais barato ainda. Tem mais barato ainda. Então, você bota oito clientes em cima de um suíte daquele, ganha R$800,00 ali em cima daquele suíte que gastou R$30,00. Então, essa expansão, eu falo que assim, a bagunça do poste permitiu realmente essa expansão dos provedores, né? E está permitindo mais ainda, né? E aí, agora, por que está havendo a consolidação? Porque é uma pequena guerra, né? Os provedores maiores começam a expandir as operações, entram na área dos provedores menores, o provedor menor tem que fazer o quê? Ou ele vende a operação para o maior, ou ele morre. Então... Agora, a questão é a seguinte, eu ouvi notícias recentes, de um mês para cá, que os provedores regionais somados já passamos às operadoras. Sim. Vocês estão cientes dessa informação? Sim, sim. Eu vi o gráfico. Vi o gráfico, né? Só que aí eu digo o seguinte, quem dá essa informação é a Anatel. E essa informação estatística da Anatel, ela vem através do CICE. Sim. E pouca gente declara o CICE e declara correto. Então, essa informação, ela já está certa há muito mais tempo. Sim, perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente já batia os provedores, as grandes operadoras há muito mais tempo. Sim, sim. Porque há uma ausência de declarações estatísticas do CICE. Aliás, o CICE é um monstro para o provedor, né? Tem desafios aí para a Anatel em relação à coleta de dados das empresas. Está tendo agora uma consulta pública, a Anatel abriu uma consulta pública, pedindo, digamos assim, sugestões de todo mundo para que possa melhorar o sistema de coleta de informações e divulgação. Você lembrou um assunto, só uma pausa nisso aí. Olha, consulta pública, a Anatel não faz porque quer não, está na lei. É obrigada. É obrigada a fazer. Toda vez que ela muda um regulamento, ela é obrigada a fazer uma consulta pública. Está no regimento interno. Está no regimento interno. E aí, o que acontece? Ela fez uma consulta pública quanto à questão do compartilhamento de infraestrutura. Ela fez essa consulta pública. E o interessante é que eu fui lá analisar essa consulta pública, quatro ou cinco empresas fizeram contribuições para essa consulta pública. E eu fui a quinta pessoa que fez. Então, do nosso Brasil inteiro, com 17 mil provedores, com a bagunça do poste, eu fui somente a quinta pessoa que fez uma proposta para alguma contribuição nesse sentido. Então, você, proveitor, que está me assistindo, eu vou colocar aqui no link, aqui embaixo, o link da contribuição que eu, Alan Marques Caldas, fiz para melhorar o nosso Brasil. Só que, após essa consulta pública, ainda não saiu nenhum regulamento novo. A Anatel está lá, como é que é, cozinhando isso aí em banho-maria. Não, não é cozinhando, não. É um processo árduo de produzir uma regulamentação, é um processo árduo. É árduo. Muitas vezes não é, assim, não satisfaz a todos. É, sim. Não satisfaz definitivamente. Não, não, o resultado final, não. Mas eu digo amorosidade em produzir um novo regulamento. É, porque depois de coletar a sugestão através do sistema eletrônico, você tem que analisar cada sugestão, porque se você faz uma sugestão, um determinado item, e a Anatel não acata, a Anatel, o regimento interno, ela é obrigada a justificar por que não acatou. Cara, então ótimo isso. Entendeu? Porque eu coloquei para ficar gratuito para os provedores regionais. Ela... E se ela não acatar, eu quero saber por que não acatou. Ela... E vou exigir essa resposta. Isso, ela precisa justificar e fica público. Todo você pode... Então é um sugestão bacana. Anatel, você está me ouvindo? Quero saber por que que... Gente, eu não botei... Agora eu vou falar sobre esse assunto. É claro que eu dou uma exagerada, dou um calor, né? Para o programa ficar maneiro. Mas eu digo o seguinte, eu coloquei lá que provedores que estão entrando até 3 mil postes que fosse gratuito. É a minha sugestão. Por quê? Porque isso é uma barreira de entrada. Eu não estou dizendo para o provedor fazer bagunça. Colocar tudo bonitinho e que não fosse pago. Porque eu acho justo. Pô, o provedor está entrando agora. Passou de 3 mil postes, passa a pagar. E que o provedor também, que houvesse uma anistia. Também outra sugestão que eu dei. E agora com essa informação sua, eu também quero saber por que não foi acatado. É que haja uma anistia. Porque hoje se o provedor passa no poste o fio, fica um ano sem pagar. E depois a concessionária de energia descobre. Ela cobre o retroativo. Eu acho isso também errado. Desculpa, eu não estou aqui para defender a lei. Estou aqui criando a lei. Então na hora de criar a lei, eu uso a lei dos homens. A lei do justo. Eu acho isso coerente. Acho que temos que promover. Qual o nome daquele filósofo que diz que você, se você tratar todo mundo igual, você não vai estar sendo justo? Tem um filósofo, Oscar, Oscar, não conheço. Não, não conheço. Eu faltei essa aula de filosofia. Mas tem uma... Essa aula eu faltei. Mas tem um cara que diz isso. Se você tratar todo mundo igual, você não vai estar sendo justo. Exato. Muito bom. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual. De forma desigual. Então, por isso, essa é a minha sugestão. De que até 3 mil postes, o provedor regional ficassem isento. Um bom tema. Um bom tema. Minha opinião é que para o pequeno provedor, eu não entraria direto no preço do poste. Eu acho que o preço do poste poderia ser menor. Eu acho que o pequeno provedor, a Brint agora está tendo até um movimento interessante de tentar unificar as negociações de postes para poder unificar o preço e reduzir em relação ao que todo mundo pratica hoje no mercado. Mas, eu acho que o preço poderia ser menor. Então, isso iria beneficiar o pequeno. Mas, eu acho que o benefício pequeno deveria vir de outras áreas, como financiamentos mais adequados. O governo deveria, não a Anatel, mas o governo deveria propiciar um financiamento melhor, uma carga tributária mais adequada, para que... Porque se você flexibiliza muito no poste, você vai requerer um controle. Aquele já tem 3 mil, tem 3 mil e um. Até que ponto ele não vai montar um, dois, três, cinco provedores só para ter... Deixar de pagar 3 mil mais 3 mil, então... A minha sugestão é complexa de ser fiscalizada. É complexa. E você gera, entre os provedores, uma concorrência desleal. Eu penso nisso que ele falou, é o seguinte, 3 mil postes não é muito dinheiro hoje, considerando o valor que a Anatel coloca lá de 3 reais e pouco, né? Como se for que seja 12 mil reais. Um cara que tem 3 mil postes, ele tem 9 mil clientes. Ele está faturando aí mais ou menos 900 mil reais por mês. Ele não precisa... Não, 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 não sei se é conta não. Bota aqui na calculadora aqui, por gentileza. Vamos só fazer uma análise aqui, rapidamente. Vamos fazer uma análise aqui, rapidamente. Vamos só botar 10 clientes por poste ali que ele chega, 8 clientes por poste, 3 mil postes da... Não é bem assim não, olha só. Vamos analisar aqui. Você fez um comentário interessante, né? 3 mil postes. Sim. Considerando que a distância entre cada poste seria 50 metros, seria 3 mil multiplicado por 50. Está certa a conta? Então, eu estou falando de 150 mil metros, dividido por mil. Estou falando de 150 quilômetros de fibra. É, que é muita coisa. 150 quilômetros de fibra, tá? É um provedor... Muita coisa não, mas é um provedor pequeno. Médio. Eu passei 60 quilômetros em linha reta e cheguei do Rio a Nova Iguaçu. Minha reta porque você está no trem. Estou na linha do trem. Mas quando você vai, vai para a rua isso. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Você ter 150 quilômetros de fibra é pouco. Para você ter ideia, por exemplo, uma empresa grande... Vou citar aqui o nome de uma empresa grande. Por exemplo, uma Vogel da Vida tem no Rio de Janeiro 800 quilômetros de fibra. E é uma empresa pequena. Então, quando eu falo de 150 quilômetros de fibra, estou falando de uma empresa bem pequena ainda. É, eu peguei um dado agora de um provedor de Rio das Ostras, que ele tem 3.100 postes não legalizados e 1.100 legalizados no Rio das Ostras. Ele cobre bem a cidade do Rio das Ostras, né? Um exemplo. É, ele tem 4.000 postes lá e ele tem uma base de clientes muito boa. Ele tem 9.000 clientes na cidade. Ah, então por isso que você usou essa referência, né? Ou seja, com 9.000, eu imagino, é para que o provedor tenha uma visão de regularização da infraestrutura dele. Entendeu? Para que não haja problema. Imagina se a empresa de energia elétrica vai lá e corta. Então, eu acho que a cultura tem que mudar nesse sentido. Olha, eu já tenho uma receita adequada, vou regularizar a minha infraestrutura. Aquilo ali é aquela desregularização. A falta de regularidade naquela infraestrutura não pode ser fonte de receita. Não pode, não deveria ser. Hoje a gente tem que entender o lado da... Vamos entender o lado da light também, né? Que... Concessionária de energia elétrica. É, concessionária de energia. Se falar light aqui, esse atrandeiro vai matar a gente. Verdade, é. As concessionárias de energia elétrica, elas têm a manutenção daquele poste, tem transformador, tem uma série de coisas. Hoje eu recebi um vídeo de um poste pegando fogo, embaixo de um transformador, ou seja, prejudicou um bairro inteiro, porque o transformador explodiu. Então, você imagina que parou tudo aquilo ali. Eu não tenho a menor ideia do custo de um transformador daquele. Mas eu posso te garantir que os provedores que pagam aqueles postes ali não cobrem o custo de um transformador daquele para dar a troca daquele transformador. Então, assim, o que a gente devia, de repente, fazer um apelo aos provedores é que regularizem junto a operadora, né? Para poder, ela poder fiscalizar também essa questão do uso da energia ilegal ali, né? Porque... Mas é engraçado que toda vez que eu converso no Telecom, o papo acaba indo para o negócio do poste. Eu queria tanto falar de outros assuntos, porque a gente sempre acaba nesse mesmo treco. O poste, o poste, o poste, o poste. Vamos falar de outros assuntos, então? Não, é verdade. Mas olha só. Esse vai ser o primeiro programa, então a gente vai falar de outros assuntos. Para finalizar, para finalizar de uma vez por todas. Eu acho que ele gosta do poste. Uma das outras contribuições que eu dei no compartilhamento de infraestrutura é sim que o preço fosse menor para o pequeno provedor. E aí eu volto para o nosso filósofo lá, que falou que tratar as pessoas de forma igual, você está sendo desigual. Se você pega um cadeirante e coloca dentro de casa, você não pode tratar o cadeirante igual você trata todo mundo. Eu iria mais, seria mais profundo. Veja bem, a Anatel, de forma muito sábia e de forma bem sucedida, estabeleceu em alguns regulamentos a figura de uma entidade administradora de recursos. Como no caso do STFC, que é exatamente. Poderia ter uma dessas no espaço. Excelente sugestão. E aí as grandes operadoras que detêm o poder de mercado, que muitas vezes utilizam a infraestrutura que já tem no poste para criar barreiras aos novos competidores, essas grandes empresas poderiam, aí sim, ter um custo para manter a infraestrutura comum e não o tratamento, como é que o poste é dela, que não é dela, é do Estado, ela está ali numa concessão. O maior percentual recairia sobre as grandes. E aí os pequenos poderiam utilizar, mas a um custo menor. Que é o caso da BR, uma pequena prestadora da BR, diz que não paga nada ou paga muito pouco nisso? A depender do serviço que seja contratado junto à BR, não paga nada, né? Sim. Então, esta modalidade que eu acho que seria muito interessante. Você tem um excelente exemplo. E a BR Telecom presta um excelente serviço para um pequeno prestador. Eu digo porque eu fui STFC, precisei da BR Telecom para muitos momentos, fui muito bem atendido em todos os momentos. Sim. Eu até mudei assim, eu falei, caramba, será que isso aqui é grande operadora? Ela falou, não, a gente aqui é uma entidade separada. É mantido por todo mundo, mas é uma entidade separada. Facilitou muito, muito. Foi uma decisão acertada na TEL ao criar essa figura de uma entidade que administra os recursos. E essa entidade, ela tem, obviamente, tem que ser subsidiada pelos recursos das operadoras. Aí se cria um mecanismo de financiamento. Aí eu acho que é por aí que a gente poderia... O caminho está aí. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem mais papo para conversar, só que eu já bati 50 minutos de conversa. Vamos dar uma pausa para a gente tomar um café e a gente continua depois. Combinado? Perfeito. Combinadíssimo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Márcio. Aperta aqui a mão. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.